Yo! E aí, bros e brositas! Beleza, aqui é o Kai, sejam muito bem-vindos a mais uma sessão de bizaiada, dessa vez com Wasted World. Brosada, Wasted World é um jogo... deixa eu ver como é que eu posso defini-lo, cara. Ele é um jogo de... na Steam ele tá como Indie, Ação e Simulação, mas ele é mais do que isso. Ele é um jogo de base-build que você vai ter que... como vocês estão vendo aí pela imagem, o mundo tá destruído, o mundo foi devastado e você tem que sobreviver, reconstruir sua base, você vai ter que plantar, você vai ter que explorar locais, você vai ter que criar armas e tudo mais. São máquinas que você vai criar. Eu acho que é melhor jogar, que vocês vão ter uma ideia. Eu já joguei em live várias vezes, ele é um jogo bem bacana, eu gostei pra caramba, por isso que eu decidi trazer aqui pra vocês. Eu recebi essa chave já faz um bom tempo, cara, bom tempo mesmo. Eu tava esperando mais atualização pra ver se sair em português, mas ainda não saiu, o jogo tá em acesso antecipado, tá? Inclusive, eu tenho que agradecer, obviamente, a desenvolvedora e distribuidora Acrony. Muito obrigado aí por ter me cedido uma chave, por ter me dado essa chance de jogar esse jogo, que eu achei muito da hora. Se vocês curtirem o game e quiserem mais episódios, coloquem nos comentários e quem se interessa em adquirir o game, Link na descrição que você vai ser direcionado lá pra Steam, beleza? Bom, vambora sem mais delongas, vamos jogar por 30 minutos ou um pouco mais, ou um pouco mais. Espero que vocês curtam, cara, eu achei bem daorinha, vambora. Bom, aqui a gente já começa criando o nosso personagem, né? Eu espero que a música não dê copyright. Assim espero. Cabelo, eu posso girar esse aqui? Não, não dá pra girar. Aqui ele tá... Ah, aqui tá molhando, né? É, bora com o menininho aqui, né? Ah... Tá, bora ver os cabelos que tem. Não dá pra ver de lado, velho. Eu queria pegar... Esse eu acho que é o Moicano, né? Ah, aqui tem as nossas opções de roupas, né? Do corpo aqui, deixa eu ver. É, esse aqui eu acho que é mais minha cara, né? Só não entendi esse negócio azul aqui. É uma cicatriz, é uma pintura, é o quê? Três... É, eu gostei mais do três. Deixei sair mesmo. Só que eu vou colocar... A cor da pele deixa... Cadê cabelo aqui, entendeu? Ah, cabelo. Tá, cabelo é um... Cabelo escuro. Ah, roupa, vamos deixar vermelha. Certo. Secondary, deixa... Oh, louco, só tem calça com cor... Chamativa, bicho. Pera aí. Ah, dá pra customizar. Bota preto, filho. Aê. Agora sim, tá a cara de Krasite, filho. Leather... O que é isso aqui? Ah, tá. Atendeu a parte do culo aqui. Vamos pegar um... Cadê? Bota um laranja. Pronto. Tá mais ou menos aqui o nosso personagem. Da hora, vambora. Ó, a lei disse que a gente decidiu se esconder num bunker, mas o bunker agora tá numa situação crítica e a gente vai ter que sair daqui desse bunker, tá? Deixa eu ver se a gente pode quebrar alguma coisa. A gente pode quebrar praticamente tudo aqui no jogo, tá pra usar. E a gente pega recursos disso aqui, ó. É, aqui não pode, na verdade. Eu acho que não é tudo exatamente, não. Não é que nem o... Caraca, como é o nome do jogo? É, desmento. Jogaço, mano. Que você quebra tudo ali, velho. Isso aqui quebra. Ó. Depois você vai melhorando suas armas, tá? Você vai criando... É... Armas, novas ferramentas e tudo mais. Eu nem sei o que é que isso aqui tá dando. Acho que tá dando esse material aqui, eu acho. Que é? Junk Wood. Não, não é Junk Wood. Dá pra você quebrar aqui também, ó. Dá pra pegar... Aqui vai pegar Junk Wood, quer ver? É. Pegou Junk Wood. Junk Steel. Ah, tá. Isso aqui não dá pra abrir, né? Então tá. Eu acho que a gente tem só que sair mesmo. Ó, ali no canto superior direito, deixa eu tirar meu gravador de tela. Tá ele aqui, beleza. Tem umas missões iniciais pra gente fazer. Tá. Deixa eu pegar isso aqui, beleza. Pegue Junk Stone. Uma... Uma Junk Stone. Cadê? Aqui. Acho que daqui pega, eu acho. Não peguei. Não é Junk Stone. Junk Stone... Vai ser prova... Ah, provavelmente vai ser daqui, ó. Peguei, certo. Como vocês estão vendo, aqui tem uma espécie de energia, né? A gente tem uma energia limitada no começo aqui. Mas depois você cria... Acho que é uma mesa, não sei. Eu não lembro, cara. Faz tempo que eu joguei. Bastante tempo. Mas você consegue recuperar essa energia aqui. Acho que é dormindo. Eu acho que é dormindo. Mas vamos fazer o tutorial aqui, vai. Junk Iron, a gente pode pegar desse aqui, ó. Beleza. E agora pegue Trash Bag. São essas bags aqui, ó. Beleza. Depois a gente abre essas Trash Bags e a gente vai coletando recursos delas. O jogo é muito da hora, cara. Pra quem curta esse estilo aqui, isométrico e low poly, cara, vai curtir muito o game, velho. Tá. Vamos craftar uma... Workbench que ele tá mandando aqui. Deixa eu ver onde é que ela tá. Workbench. Acho que é isso aqui, né? Isso. Workbench. Beleza. A gente já criou uma. Põe aqui. Tá. Botar ela aqui. Beleza. Vamos botar. Eu vou botar aqui mesmo, tá? Beleza. É... Construí um camp bed, mas eu já tenho aqui, né? Nessa aqui, não? Não, isso acho que é uma cama, né? Tá. Bora ver. Camp bed. Camp... Ah, eu já tenho filho. Ah, ele tá mandando, acho que só colocar no chão, né? Como é que gira ela? Deixa eu ver aqui. Eu lembro que tem como girar. R... Ah, é o R que gira. Botei lá aqui. Eu acho que a gente não vai poder entrar no bunker de novo. A gente usa pra salvar aqui, ó. Não, não é aqui que consegue a energia de volta, não. Mas você consegue depois. Ó, a gente pode abrir as trash bags. Acho que é aqui, se não me falha a memória. É isso mesmo. Ó, você clica aqui. Aí você arrasta. Pra aqui. E... Você escolhe a receita aqui, ó. Change recipe. Você escolhe o que é que você vai fazer, no caso. Se eu quisesse fazer, sei lá, um... Esse... Esse... Esse machado aqui. Aí você clica aqui e ele vai dar a receita aqui, beleza? Mas a gente tá querendo abrir os sacos de lixo. Aqui ele diz. Cada saco de lixo dá a probabilidade de vir isso daqui, tá? Mas é uma probabilidade. Aí você clica aqui. É aqui que clica? É aqui, eu acho. É. Ah, é, cara. Pera aí, pera aí. Eu acho que você tem que... Eu acho que tem que pegar aqui, eu acho. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu não sei se ele vai acumulando, será que vai? Acho que vai. Pronto, aí ele... Abrei cinco sacos de lixo e ele deu tudo isso aqui, certo? Ah, são dez, cara. Que ele tá pedindo pra abrir. Beleza, beleza, beleza. Bora lá. Beleza. Sete. Oito. Nove. E dez, ok. Vamos abrir mais esses cinco aqui. Certo? É. Você clica várias vezes e ele já abre tudo. Beleza. Use pra abrir o inventário, ok? Use pra abrir o mapa. Olha isso. A gente tá aqui. Olha o tamanho do mapa que você pode explorar, cara. Olha isso. Tudo isso aqui você pode explorar, você pode entrar nos lugares, coletar recursos. Olha isso. Claro que tem inimigos também. Não vai pensando que é só assim. Ha, muito bom. Apesar que eu não joguei ao ponto de ver inimigos, mas eu já joguei bastante o game, cara. Use pra abrir o research tab. Ah, tá, tá, tá. Aqui é as nossas tecnologias, eu acho, né? Que a gente vai poder desbloquear. É. Use a estação de pesquisa para começar uma pesquisa. Aí tem os recursos aqui, ó. O pré-requisito, né? Que são esses chipzinhos aqui, ó. Pra você tá fazendo essas paradas aí. Bora craftar agora um manual crusher. Manual crusher, que ele está aqui. Beleza. Põe aqui. Aqui. Puxa pra cá. Ok. Manual crusher. Bota aqui. Eu vou colocando tudo aqui do lado, tá, brusada? Eu acho que... Eu não sei se tem como a gente mover depois. Talvez tenha. Bora craftar uma campfire. Campfire, campfire. Ah, aqui. E precisa de junk iron. Bora pegar mais junk iron aqui. Junk iron. A gente pega dos concretinhos. Cadê? 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 Concreto, concreto. Ué, cara. Aqui tem um monte, velho. Ah, é pra cá. Aqui tem. Eu acho que é aqui. Ah, é aqui mesmo, brusada. Que a gente recarrega a energia, ó. Só que tem que dar um tempo. Ó. Quanto mais tempo dá, mais ele meio que enche aqui. Agora eu não sei qual o limite daqui. Quanto tempo é pra ele encher todo. Enfim, eu não sei também se você pode colocar mais de uma cama e... Talvez recarregar isso. Pode ser. Inclusive a gente poderia até tentar fazer isso. Ela não tem material suficiente. Tá, vamos focar nas missões ali, né? É... Basic Pick Axe. Bora lá. Eu acho que é aqui nessa mesa, né? Basic Pick Axe. Aqui. A gente precisa de um aço e duas madeiras. Caraca. Como é que eu vou conseguir aço aqui, velho? Ó. Quer ver? Já tem mais energia aqui, ó. É, não tem não. Só pode salvar mesmo. Como é que eu faço aço, cara? Nem lembro, mano. Ah, mas ele não tá dando... É, parece que é isso mesmo. Pra gente fazer o Pick Axe, a gente tem que ter a máquina de fazer o aço agora. Agora eu não tô lembrado qual que máquina é essa daqui, cara. Mas a gente vai descobrir ela agora. Deixa eu me lembrar o que que é. Makeshift Chest. Aqui são os baús, né? Composteira. Manual Crush. Ah, eu acho que é aqui mesmo, cara. Acho que é no Manual Crush. Deixa eu ver. É, é isso mesmo. Você tem que fazer o aço aqui, ó. Crushed Steel. É isso mesmo. A gente tem que fazer o Crushed Steel pra depois fazer... Ah, deixa eu ver se tem aqui. É, tem que fazer o Crushed Steel pra depois fazer o bloquinho de aço ali. Crushed Steel. Tá, bota ali o que der pra fazer. Ele leva um tempo, ele vai trabalhando aqui, ó. Olha a animaçãozinha dele, ó. Que da hora. Não tem como dar zoom, infelizmente. Deveria, né, cara? Mas é isso aí, ó. Dá pra craftar agora um Planter. Bora lá. Planter. Eu acho que é isso aqui, né? Não, isso aqui é composteira. Planter T1. É com pedra. Onde era, cara, que a gente fazia os... Acho que o Oven... Deixa eu ver onde que é. Workbench. Gearworkbench. Chemical Workbench. Ah, é aqui, cara. É na Campfire que você faz aqui, ó. Steel, você precisa ter três saquinhos ali do... Sei lá, aço em pó. Vamos colocar dessa maneira aqui. Esse aqui não é pra gente cozinhar comida, não. Confundir. É porque realmente, como eu falei, faz um tempo do caramba que eu joguei, véi. Mas o jogo é muito bacaninha, véi. Muito bacaninha. Tá, vamos pegar aqui, ó. Já terminou de fazer as coisas aqui. Não, aqui. Certo, aqui. Beleza. Peguei set. Bora fazer agora aqui, ó. Steel. Beleza. Clicou aqui. Joga pra lá, ó. E vai fazendo aí. É... O que que precisa mesmo pra fazer aqui? Precisa duas madeiras. Essa madeira eu acho que a gente pega daqui. Eu acho. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso? Não. Então é das árvores. Porque as árvores... As árvores e... As árvores e... São nós. Brousada. Se vocês estiverem curtindo o game, se quiserem conhecer mais sobre ele e ver mais vídeos, coloca aí nos comentários, beleza? Que eu posso estar trazendo mais vídeos aí de acordo com o feedback de vocês. É, não veio aqui, cara. Talvez eu esteja usando a ferramenta errada. Ou é daqui? Agora eu não lembro, véi. Bora ver. Não, ainda não é daqui. Acho que eu tô usando a ferramenta errada. Será que é isso, véi? Não. Ah, a madeira só vem daqui mesmo, véi. Desses troncos aqui. Tá. Ah... Vamos lá. Terminou de fazer aqui. Pega aqui. Showzera. Bora agora criar nossa picareta básica. Picareta básica já dá esse trampo pra fazer. Imagina as outras, hein? Olha essas aqui. Olha, isso aqui é machado, né? Beleza. É... Aí a gente joga o material pra lá. E joga o material pra lá. E pode gastar. Leva um tempinho. Eu posso sair da mesa? Ah, posso. Show de bola. Enquanto isso, vamos recolhendo aqui recursos, cara. Deixa eu pegar mais uma energiazinha aqui, ó. Tchouinho. Showzera. Vamos pegando mais recursos aí, né? Isso aqui é interessante. Não começa limpando por aqui, por perto. Porque a gente vai precisar de espaço pra fazer a nossa base, né? Era bom fazer logo. Era um... Machado também, cara. Vamos pegar essas coisas de madeira. Aqui pega. Ah, pega também, ó. Caraca. Você limpa tudo. É, cara. Eu lembro que tinha uma parada que você tinha que fertilizar o solo. O solo vai mudando de cor aqui. É, eu lembro disso, cara. O joguinho é muito da hora, velho. Opa. O que é isso que... Tá no tronco aqui, né? Não quebra a mesa, não. Pelo amor de Deus. Beleza. Show. Outro saquete. Beleza. Será que terminou aqui? Terminou. Temos uma nova picareta aqui, ó. Isso aqui não é picareta, não. Bora ver o quanto que ela demora pra quebrar a pedra aqui. Bem melhor, cara. Olha. É, amanhece e anoitece bem rápido, né? Aliás, amanhece bem rápido. Beleza. Vamos nessa. Vamos... Bom, ali ele tá mandando agora fazer um planter. Planter. Bora ver. Agora, planter é o que que ele fala? Planter T0. Planter... É esse daqui. T0. Ok. Show. Vamos botar ele aqui. Beleza. Bora craftar o extrator de sementes. Extrator de sementes. Eu acho que é... Deixa eu ver se eu me lembro qual que é. Isso aqui? Isso. 20 de Anki Iron e 10 de Anki Steel. Beleza. Vamos pegar. Eu sei que tem tudo isso por aqui, ó. Isso aqui a gente pega. Olha, brosada. Isso aqui, ó. Greenhouse. Aqui. Eu não entendi bem ainda o que significa esses pontinhos aqui, ó. Mas pelo que eu entendi, você põe esses materiais aqui e você vai reconstruir. Eu acredito. Essa Greenhouse aqui deve ser pra você plantar alguma coisa assim, cara. Eu acho. Isso aqui eu não cheguei a fazer ainda, não. Tá. Eu acho que... Será que eu tenho material pra fazer? Ainda falta o Junk Iron. Ó, isso aqui já é outra coisa, ó. Ah, cara. Entendi. Entendi. São as etapas aqui, ó. Pra você construir a fundação, você precisa disso aqui. Aí depois vai ficar verde. Ele vai dar outro material que precisa. Ah, velho. Pra você construir tudo. Interessante, mano. Mas aquele... É, aquele não diz o que é. Será que é a nossa base aqui? Será? Enfim. Tem muita coisa, cara. Pra você fazer no jogo. É, a melhor maneira da gente conseguir Junk Iron é a dos sacos de lixo, cara. Você põe aqui e bora. É. Vem bem pouco, velho. Bem pouco, mano. Aí de boa. Vamos lá. Vamos pegar mais. É, brozado. Eu acho que toda essa parte aqui é nossa. É onde a gente vai construir, eu acredito. Por isso que tem... Ó, isso aqui é uma área que a gente vai ter que reconstruir. Isso aqui também. E provavelmente esses aqui também. Vamos dar uma olhada, inclusive. Aqui pra baixo. Ó, tem carro. Dá pra quebrar o carro também? Dá, ó. Ah, não. Não foi o carro, não. Dá, não. Dá, não. Não com essa ferramenta, pelo menos, né? Ah, essa aqui eu acho que não dá pra reconstruir, não, hein? Ó, a casinha de cachorro aqui, ó. É, essa daqui eu não sei se dá pra reconstruir, não. Pelo menos, não... Não tem nenhuma mesa do lado, né? Talvez... Ó, a máquina de lavar aqui, ó. Vai acabar... Nossa, vai acabar a minha energia. Beleza. Agora sim conseguimos aqui... Fazer o extrator de sementes. Beleza. Vou pra cá. Vou colocar ele aqui. Não, coloca ele aqui sim. Tá bom, vai. Pronto. Deixa eu ver. É... Use o extrator de sementes para encontrar... Beat Root. Deve ser beterraba, eu acho, né? Ah, é. Eu lembro. Eu acho que pra conseguir sementes... Eu acho que ia quebrando esses... Essas paradas aqui, eu acho. Deixa eu ver se é isso mesmo. É, que é com esses paradinhos aqui, ó. Exatamente. A gente vem aqui, ó. Com isso, é... Aqui, ó. Semente de beterraba. É, mas a gente tem que ter beterraba, né? Ah, tá, 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 tá. Entendi. É isso mesmo, é. Você vem aqui, ó. É exatamente isso. Muda a receita. Aí você vem aqui. Aqui, no caso, você vai pegar o... O bolo de terra, né? Lixo orgânico ali, no caso. E vai pegar aleatoriamente... As sementes que tiver nele. Aí você clica aqui. E ele vai dar a probabilidade de ter essas sementes aqui. Nossa, mas eu tinha esquecido de tudo isso, cara. É, só que leva um bom tempo aqui, cara. Enquanto isso, vamos fazendo mais aqui. Bora plantar o beterraba. Vamos pegar, tá? Vamos ver as outras coisas aqui. Gear Workbench. Bora ver. Gear Workbench. Aqui. Preciso de mais junk iron. Bora pegar mais saco de lixo. Deixa eu pegar a minha energia que acabou, na verdade. Ó, brosada. Vem aqui, tem como, cara. Assim, dá um zoom, ó. Esse é o menos, esse é o mais. É o mais próximo que a gente chega com esse daqui. Inclusive, deixa eu tirar a print screen aqui. Print screen. Beleza. Ok. Deixa eu colocar mais coisas aqui, ó. Deixa eu ir. Botei mais? Acho que eu botei, hein? Ó, já dei algumas aqui, ó. Só não deu a beterraba que é o que a gente tá precisando mais, cara. Vamos abrir mais uns sacos de lixo aqui. Bora lá. Junk, junk iron. Beleza. Showzeira, filho. Perfeito. Ok. Tá. Conseguimos agora colocar a Gear Workbench. Conseguimos. Beleza. Vem aqui. E tu vem pra cá. Beleza. Agora aqui, eu vou colocar aqui mesmo, cara. Tá lá aqui mesmo. Bora craftar uma Nail Gun. Nail Gun. Nail Gun. Nail Gun. Cadê você, minha filha? Mesa errada, Kaisito. Nail Gun. Nail Gun. Preciso de um steel e um plástico. Ó. Explosivo. Olha isso. Nossa. Rocket Launcher. Isso é louco. Pistola. A es... Nossa. Que da hora, velho. A espingarda. E a munição dela? Ah, eu acho que essa é a munição só pra tudo. Eu acho que é uma machete. Uma lança. O que é isso aqui? Ah, mochila pra adicionar mais 10 slots no inventário, velho. Amo Bag. Adiciona um slot de munição. Que da hora, velho. Isso aqui, disco. Ah. Ele vai jogar esse disco aqui, ó. Que da hora, velho. Tá. Precisamos de um Plastic. Plastic. Acho que vai ser aqui, né? É isso mesmo. Plastic. Aqui. Nesse. E Scratched Plastic. Bota lá. Deixa fazendo aí. Enquanto isso... Deixa eu ver o que a gente pode fazer mais. Tá. Não tem mais nada. A gente vai ter que esperar os próximos aqui mesmo. Tem o que fazer. Ainda não deu nenhum aqui. Deixa eu ver se vai dar agora. Nada ainda. Só tá dando uma semente de cactos. Tá. Enquanto isso, vamos pegando as coisas. Aliás, vamos quebrando as coisas aqui, né? Beleza. Já podemos fazer aqui. Deixa eu ver. Aqui. Show. Põe lá. Deixa eu fazer agora o Plastico aqui. Enquanto isso, a gente pode ir fazendo alguns baús aqui, cara. É. Não dá, não. Tá faltando material. Gente. Ah, cara. A gente tem que fazer uma cama dessa daqui, ó. Que com ela a gente vai recuperar 100% da energia, cara. É. Teria que ser uma dessa. Agora, como que faz o Fabric ali? Eu acho que é outra mesa que vai fazer, hein? Ó, Brousada. Todas as pesquisas aqui que a gente pode fazer, ó. Articulated Army. Isso é aqueles braços articulados de fábrica. Eu acho que tem até alguns elementos de fábrica aqui no jogo, véi. Eu acho que tem. O jogo é muito da hora, cara. Olha quanta coisa que tem pra fazer. Coletor de... Lixo radioativo, né? No caso. Munição radioativa. Ah, tá. Pera aí. Pra desmontar? Não entendi. Eu não entendi isso aqui. Desmenting. Pensei que a gente ia fazer algum... Ó. Ah, cara. Ah, a gente vai aprender a técnica pra desmontar esse tipo de carro. Entendi. Entendi. Pra desmontar o container. Entendi agora. Ah, uma nova espécie de árvore. Árvore de maçã. Que da hora, véi. Smelter é como se fosse uma forja, né? Interessante, cara. Beleza. Acho que já posso fazer aqui a nail gun. Será que dá? Será que dá? Dá sim. Bota lá só um. Pera aí. Como é que eu faço pra passar só um? Aí foi os dois, bicho. Eu quero passar só um. Não vai. É control. Ah, não tem como. E... Steel. Steel tem um aqui, eu vi. Aqui. Ah, até que é rapidinho aqui. Pra fazer a nail gun. Beleza. Deixa eu botar ela aqui. Pera aí. Tira isso daqui. E põe ela aqui. Perfeito. Só que eu acho que tem que fazer a munição dela, né não? Como que usa isso aqui? Ah, é. Tem que craftar os pregos. Deve ser aqui, né? Prego, pre... Aqui, ó. Ah, junk iron. Mas vem quantos? Gear. Ah, vem de 5 e 5, é? É. Tá, bora lá. Bora ver se a gente encontra algum inimigo aqui pra usar isso aqui. Como é que recarrega? Eu não preciso recarregar. Se eu apertar o R, ele vai abrindo o negócio de pesquisa ali, cara. Como é que recarre... Ah, tá. Abra o inventário. Ah, tem que botar no slot da munição, né? Certo. Ah, aqui, ó. Entendi, entendi. Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. Showzeira. E aqui é a ammo bag. A gente faz a mochilinha de munição que ele vai poder colocar, acho que mais 10, eu acho. Eita. Ah, show, show. É, então não precisa recarregar, não. Não nesse caso, né? É, bora fazer a bancada química agora. Tem a bancada química, tem o cartão eletrônico. Deixa eu ver se eu consigo fazer a bancada química aqui, ó. Ah, acho que ainda dá pra fazer, hein? Deixa eu ver aqui quantos fez aqui. É, precisa de mais disso aqui, na verdade. É, na verdade, Broussara deu nosso tempo aqui, eu acho que passou um pouco. O jogo é bem, como é que eu posso dizer, bem completinho, tem bastante coisa pra fazer, até certo ponto complexo, um pouco complexozinho, né? Porque você tem que meio que adivinhar como faz algumas coisas aqui, né? O sem inglês também dificulta um pouco, pra mim, no caso, né? Bom, mas é isso aí, espero que vocês tenham curtido. Novamente, quem se interessar em adquirir o game, vai aí no link da descrição. Que você vai ser direcionado lá pra Steam, beleza? Muito obrigado novamente à desenvolvedora e à distribuidora por TMCD da chave do jogo. Fiquei muito feliz. E eu vou jogar mais, com certeza, com certeza. Eu vou jogar. Eu quero principalmente, cara, ver isso aqui, construir. Essa parada aqui. Essa é a greenhouse aqui, né? Não, a greenhouse é do outro lado. É isso aqui, a greenhouse. Eu acho que é alguma coisa pra gente plantar, cara. Deixa eu ver. Ó, não é... É, até é bem carinho mesmo pra fazer. É, não é barato, não. Ah, aqui, ó. Justamente, ó. A fundação já tá pronta, as paredes, eu acho, né? O greenhouse é justamente isso aqui, cara. Bom, de novo, Rosado, muito obrigado de coração. Não esquece aí dos 4 e 6. Curte, comenta, compartilha e se inscreve. Que isso ajuda demais o Kaizite aí, beleza? E se inscreve aí, que se você for novo, eu já falei isso, né? Se inscreve aí, que a gente lança vídeos de sobrevivência e de simulação aqui no canal. Aí na tela tá passando alguns vídeos. Clique em algum deles pra continuar, que você vai ter uma noção do que se trata o jogo aí, beleza? É isso aí, muito obrigado, até a próxima. Falou!